Bom dia, pessoal! Quarta-feira de feriado, 1º de maio de 2019 Eu vou gravar pra vocês um vídeo bem diferente daqui do canal É um vlog mostrando pra vocês como que eu transporto os doces Como que eu coloco os doces lá no buffet Vou mostrar a decoração também Vou gravar com a Nana Banana, que é minha parceira de decoração Faz festas incríveis Se você quer continuar assistindo o vídeo, fique aqui comigo e vem nos acompanhar Aqui eu já coloquei os doces todos nas caixas Tá? Então temos cupcake, bolo bombom, pirulitos Eu coloco nas caixas de doce mesmo Tem redonda, tem quadrada, tem vários tamanhos E daí eu só fecho e vamos transportar Algumas caixas já foram pro carro Ficou essa daqui do unicórnio pra trás Que eu vou descer ela agora E uma dica pra vocês, olha Sempre que fizerem festas, coloquem caixinhas separadas Assim, com um doce de cada Pra entregar pra mãe Tá? Olha, aqui é do unicórnio Então, um doce de cada eu coloquei aqui E aí a aniversariante, caso não consiga consumir na festa Que às vezes acaba todo mundo atacando as mesas de doces E não fica nenhum pra trás Então já é uma dica legal pra vocês aí Pra que aniversariante, pra que a mãe da festa Consiga provar pelo menos alguma coisa do que vocês fizerem aí também Tá bom? Então é uma dica Manda assim, ó Agora eu vou desmontar essa roupa E vamos lá levar pra festa E vamos junto comigo Não me abandonem Vem, 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 vem Estamos indo agora pro primeiro buffet Pra entregar os doces dos Vingadores Eu e meu maridão estamos aqui Tudo bem, gente? E a gente vai como? A gente vai tampando a respiração Respirando fundo Coração a 500 por hora A cada subida, a cada descida, a cada buraco da rua Porque os doces são frágeis E a gente tem que ir bem devagarzinho a pasta de tartaruga mesmo Então a gente vai partir pro primeiro buffet Vou colocar os doces na mesa A decoração foi toda feita pela Adriana já ontem Vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo E vocês vão acompanhar tudo Depois a gente vai pro segundo buffet Entregar os doces do Unicórnio Lá vocês vão conhecer a Adriana Ela tá lá montando já a decoração E eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo Tá bom? Então vamos lá Tchau 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 E essa foi mais uma decoração Vamos pra outra Chegamos agora no segundo buffet E vamos montar a festa do Unicórnio A Adriana já tá aí Vou mostrar tudo pra vocês Vem comigo Chegamos aqui no outro buffet Estamos montando a mesa de Unicórnio E já já a Adriana vai falar com vocês E eu vou fazer um making of pra vocês Tá bom? Tchau 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 Essa daqui é a mesa pronta Eu vou deixar pra vocês todas as fotos O vídeo making of certinho Essa é a Adriana Que eu falo muito dela O link vai tá na descrição Da página dela O Instagram dela Tudo certinho pra vocês Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriana da Nana Banana Festas E hoje a gente vai mostrar pra vocês Um pouquinho do nosso trabalho Essa é uma mesa do Unicórnio Uma mesa feita com muito carinho Seguindo uma linha bem quente color Que é uma tendência Uma coisa super bacana Temos diversos temas E assim, vem ter contato Vocês vão gostar O nosso trabalho é super bacana Com atendimento diferenciado Uma festa feita com carinho Pra você Tá bom? Tchau Tchau E esse foi mais um vídeo de hoje Eu espero muito Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a nossa correria E do nosso dia a dia É assim mesmo A gente monta Desmonta Entrega Vem pra cá Vem pra lá Mas no final Dá tudo certo Se você ainda não for inscrito Vou deixar tudo certinho Tudo anotado aqui embaixo Tá bom? Deixem comentários E sugestões Para próximos vídeos Aqui nos comentários Nós vamos respondendo Sim, com muito amor E com muito carinho Pra vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau